Tragédia em Suzano, São Paulo. Assassinato de estudantes de escola estadual comove o país. Governo federal manifesta solidariedade e oferece apoio nas investigações. Famílias de Brumadinho, Minas Gerais, inscritas em programas sociais, recebem auxílio financeiro emergencial. E a nossa equipe segue em viagem pela Antártica. Na reportagem especial de hoje, você confere a estrutura da Estação Comandante Ferraz. Essas e outras notícias começam agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. No ar, o repórter NBR. Boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quarta-feira, 13 de março. E a gente começa esta edição falando sobre os assassinatos ocorridos hoje no município de Suzano, em São Paulo. A escola estadual Raul Brasil foi invadida por um adolescente e um homem armados. Oito pessoas foram mortas pela dupla. O presidente Jair Bolsonaro manifestou pesar pelo crime bárbaro e várias outras autoridades também se pronunciaram. O nosso repórter Ricardo Ferraz está em Suzano e tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, Ricardo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Eu falo, neste momento, exatamente a uma quadra da escola Raul Brasil. A partir desse ponto aqui, a gente não pode mais passar porque a polícia fez um cordão de isolamento para justamente isolar essa área onde aconteceu esse crime bárbaro. Aqui também há um muro com um grafite com o nome da escola e a gente pode ver aí que foram colocados os nomes das oito vítimas e muitas pessoas, vizinhos, ex-alunos, passaram por aqui para deixar velas e também algumas flores em homenagem a essas vítimas. Mas agora há pouco acabou de acontecer uma missa católica aqui neste local e muitas pessoas também de outras religiões estão realizando cultos aqui em frente à escola onde aconteceu essa verdadeira tragédia. Na tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para mostrar pesar e também dar condolências às vítimas e seus familiares, disse o presidente da República. Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atentado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos. No Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência da República, o general Otávio Rego Barros, leu uma nota também emitida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais uma vez, nosso país é abalado por uma grande tragédia. O governo federal manifesta seu profundo pesar com os fatos ocorridos na cidade de Suzano, em São Paulo, apresentando suas condolências e sinceros sentimentos às famílias das vítimas de tão desumana ação. O estado de São Paulo, ao estado de São Paulo, colocamos nosso total apoio para auxiliar na apuração dos fatos. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também demonstrou pesar e comentou a tragédia. Ele falou que é preciso apurar os fatos que levam a esse tipo de acontecimento e defendeu escolas em tempo integral para se lidar com a questão da violência. Vamos ver o que disse o vice-presidente. Muito triste, né? A gente tem que chegar à conclusão por que isso está acontecendo. Essas coisas não aconteciam no Brasil, né? Ocorriam em outros países. Nós estivemos lá em Realengo, no Rio de Janeiro, aí um tempo atrás. Agora ocorre na Escola de São Paulo, já esteve num templo aí um tempo atrás. O que ocorre hoje? Vamos colocar, né? Pai e mãe são obrigados a trabalhar pelas exigências da sociedade moderna. Nos faltam escolas de tempo integral, né? Onde a criança fique mais tempo. Eu tive oportunidade, né? Já vocês sabem disso. De ano final, ali na minha adolescência, morar dois anos nos Estados Unidos, na década de 60. A aula era das nove da manhã às três da tarde. A gente almoçava no colégio, tinha educação física, tinha uma opção de coisa. Então nós temos que rever aí muita coisa. São tarefas que a gente se propõe. E o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, está neste momento se dirigindo aqui para Suzano, na Grande São Paulo. Ele que deve participar do velório coletivo que está marcado para começar ainda hoje, assim que os corpos forem liberados pelo Instituto Médico Legal. Mais cedo, em Brasília, o ministro comentou este acontecimento e falou também a respeito da importância da educação para se evitar crimes como esse. Lamento muito esse crime bárbaro que lutou famílias de alunos e funcionários dessa escola. E queria destacar a necessidade de enfrentarmos a violência. Agora, um enfrentamento à violência só se faz com educação de qualidade. Então, quero centrar a minha atenção no MEC, na reestruturação da educação básica, mediante programas de alfabetização, objetivos, e do ensino fundamental e do ensino médio, com uma finalização de cursos profissionalizantes de qualidade. Mas como espinha dorsal que acompanha tudo isso, educação para a cidadania. A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, também utilizou as redes sociais para se manifestar a respeito deste crime. Disse ela pelo Twitter, este é o momento de atender a todos os feridos e confortar as famílias. Também é importante saber o que aconteceu. Nossas crianças e adolescentes estão em sofrimento. Este governo já estuda políticas públicas para enfrentar hoje. Apenas para a gente rememorar este crime bárbaro, na manhã de hoje, por volta de 9h30 da manhã, duas pessoas, um adolescente de 17 anos e um homem de 25 anos, entraram na Escola Raul Brasil fortemente armados e dispararam contra alunos e também funcionários e professores. Ao todo, 8 pessoas morreram. São 5 alunos, 2 funcionários e um empresário que foi morto do lado de fora da escola. Os atiradores são ex-alunos da instituição e se mataram logo depois do ocorrido. 9 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais. A polícia ainda investiga as motivações do crime. A prefeitura aqui de Suzano disponibilizou a Arena Suzano, que fica em um parque na cidade, e que vai servir como o local para que o enterro coletivo das vítimas aconteça assim que os corpos forem liberados pelo Instituto Médico Legal. O presidente Jair Bolsonaro viaja aos Estados Unidos entre os dias 17 e 20 de março. O porta-voz da presidência falou hoje sobre essa viagem. A visita é a primeira de caráter bilateral realizada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro ao exterior, demonstrando a prioridade que o governo atribui à construção de uma sólida parceria com os Estados Unidos da América. A ênfase da agenda externa brasileira é reforçar a relação com os países que podem contribuir para o desenvolvimento, a prosperidade, o bem-estar e a segurança dos brasileiros. A visita aos Estados Unidos tem por objetivo promover uma agenda de resultados positivos em diversas áreas, destravando temas que já estavam na pauta e abrindo novas frentes, novas oportunidades. Estão sendo tomadas medidas que ajudarão a criar o ambiente propício para uma nova etapa nessa relação. O Ministério da Economia anunciou hoje o corte de 21 mil cargos, funções e gratificações do Executivo Federal. O decreto publicado no Diário Oficial da União prevê uma economia de R$ 195 milhões por ano. O texto determina a redução imediata de 6.587 cargos. Além disso, 2.001 gratificações técnicas vão deixar de ser ocupadas em 30 de abril e as outras 12.412 vão ser extintas ou proibidas de ocupação no dia 31 de julho. De acordo com o governo, houve corte em todos os ministérios e a medida faz parte da agenda de 100 dias do governo federal. Roberto de Oliveira Campos Neto é o novo presidente do Banco Central. Ele assume o lugar de Ilan Goldfein e firma o compromisso de assegurar a estabilidade e um sistema financeiro sólido e eficiente. O ministro Paulo Guedes participou da solenidade de transmissão de cargo em Brasília. O novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu nesta quarta-feira o cargo de Ilan Goldfein, que desde 2016 estava à frente da instituição. O novo presidente do Banco Central herdou do avô o nome e o gosto pelo estudo da economia. Roberto de Oliveira Campos, avô do atual presidente, era economista e foi ministro do Planejamento que assinou o decreto de criação do Banco Central em 1964. À frente dessa instituição, manterei seu trabalho incansável na busca do cumprimento da missão. Um, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, entendida como cumprimento da meta para a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. E dois, assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. À frente do cargo, Roberto Campos Neto também defendeu a importância de reduzir a intervenção do Estado no mercado financeiro e garantir um Banco Central mais autônomo. Um BC autônomo estaria melhor preparado para consolidar os ganhos recentes e abrir espaço para novos avanços que o país tanto precisa. É importante continuar avançando na transparência da comunicação da política monetária, que teve melhoras consideráveis nos últimos anos, sempre com vistas a garantir o acesso de todas as decisões e ações do BC. Roberto de Oliveira Campos Neto é mestre em economia pela Universidade da Califórnia e em matemática aplicada pelo Instituto Tecnológico da Califórnia. É também especialista em finanças. Já trabalhou nos bancos Bonzano, Simozem e Santander. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da solenidade de transmissão da presidência do Banco Central. Ao discursar, lembrou que o Brasil enfrentou uma forte crise econômica e que o Banco Central foi fundamental para a recuperação do país. Guedes também voltou a defender a importância de o Congresso Nacional votar a nova Previdência, que vai trazer uma economia de R$ 1 trilhão em 10 anos. O que eu digo normalmente para todos os meus interlocutores é simples. Vocês não vão derrotar a equipe de economia ou o projeto do Paulo, não existe isso. O que existe é o seguinte, vocês vão derrotar seus filhos e netos. A geração contemporânea tem a responsabilidade. Vocês estão nos termos de repartição que quebrou, faliu, antes da população envelhecer. Vocês querem trazer seus filhos para isso? É uma decisão entre contemporâneos de não abandonarem as futuras gerações ou não as encapsularem na mesma armadilha em que nós caímos. Beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada que vivem em Brumadinho, Minas Gerais, vão receber um auxílio emergencial no valor de R$ 600. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União por duas medidas provisórias. O valor total destinado a esses pagamentos é de R$ 1.368.000. A ajuda financeira faz parte de um pacote de medidas do governo federal para socorrer a comunidade e aliviar os impactos econômicos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, ocorrido no dia 25 de janeiro. Terão direito aos recursos as famílias que constavam como beneficiárias desses programas em janeiro de 2019. Esportes, cuidados médicos, atenção social e alimentação. É o programa Segundo Tempo Forças no Esporte, uma iniciativa do Ministério da Defesa que atende crianças no contraturno escolar. Em Brasília, uma cerimônia marcou a abertura das atividades de 2019. A nossa equipe foi acompanhar e traz agora mais sobre essa iniciativa para a gente. Eduarda passava as tardes sozinha em casa. Tudo mudou quando entrou no programa Forças no Esporte. Eu gosto de vir para cá porque aqui ensina mais a gente, não leva a gente para o mau caminho. Eu fazia capoeira, já fui para o campeonato, eu fazia judô, já fiz o campeonato também e agora estou fazendo dança. O programa social desenvolvido pelo Ministério da Defesa tem o apoio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O Forças no Esporte atende crianças como a Júlia, que mora em uma comunidade carente do Distrito Federal. O que eu mais gosto aqui é teatro e dança. Agora eu estou fazendo dança, antes eu fazia teatro. A gente faz muita coisa, nem em casa eu quase nem faço nada, só assisto televisão. O programa segundo tempo Forças no Esporte atende quase 26 mil jovens no Brasil. São 228 núcleos como este aqui em Brasília e 108 municípios atendidos. Além das oficinas, o Forças no Esporte oferece cuidados médico e odontológico e serviços de assistência social. O programa tem 15 anos de execução, já atendeu mais de 200 mil crianças nesses 15 anos e vem sendo expandido por conta dos seus resultados. É um programa de inclusão social que utiliza como ferramenta o esporte, a iniciação esportiva, atividades socialmente inclusivas, atividades culturais, atividades lúdicas e também o reforço escolar. Ele funciona no contraturno escolar de três a duas vezes na semana, onde a criança inicia com uma refeição, tem uma refeição forte, o almoço, e a criança que faz a atividade pela tarde, ela encerra com o lanche e a que faz pela manhã, inicia com o café da manhã. A ideia é chegar a 35 mil crianças atendidas ainda este ano. Para isso, o Ministério da Defesa conta com parcerias com o Ministério da Educação e o da Mulher, Família e Direitos Humanos. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues foi conhecer o programa e participou da cerimônia de abertura das atividades esportivas educacionais de 2019. É uma forma de enfrentarmos os problemas da violência, da criminalidade, afastando as nossas crianças do contato com o crime organizado. A melhor forma é através do esporte, como está fazendo este belíssimo programa das Forças Armadas. Também presente, a Secretária Nacional de Juventude destacou a importância do trabalho conjunto do governo. É essencial essa parceria entre os ministérios e entre as secretarias do governo, para que as ações tenham mais força. Disciplina, atividades esportivas, integração social e trabalho em equipe são algumas das lições ensinadas no programa. Mas para Sidney, o que fica mesmo é o cuidado. É um lugar onde a gente pode ficar livre dessas poluições. Tem minha coordenadora, a professora Kleber, que é uma pessoa muito boa. Na hora de dar carinho, ela dá, mas quando a fábrica, ela dá. E a TVNBR continua a aventura na Antártica. A viagem, que passa por Punta Arenas, no Chile, segue em terras geladas e a equipe enfrenta uma sensação térmica de 22 graus negativos. Na reportagem de hoje, Luana Karen mostra a estação de pesquisa brasileira que está pronta para ser inaugurada. Neve, ventos fortes, tempo fechado. Chegamos à Antártica e não demorou para sentirmos como a estar na porção mais fria do planeta Terra. Nós pousamos na Antártica por volta das nove e meia da manhã. Neste momento, a temperatura é de menos quatro graus Celsius, com sensação térmica de menos 22 graus. Nós estamos agora aguardando a equipe de apoio, que vai nos levar até a praia, onde nós embarcaremos num navio da Marinha Brasileira, que vai nos levar até a estação Antártica Comandante Ferraz. Essa viagem no navio deve durar em torno de quatro horas. Enquanto nossa equipe chegava, a equipe do governo federal se despedia do continente Antártico. Eles vieram conhecer a nova estação Comandante Ferraz e participar da inauguração da antena de telecomunicação da estação brasileira. O equipamento vai facilitar as pesquisas na região. Nós podíamos destacar as pesquisas com a biodiversidade, pesquisas com a parte mineral, muito importante, pesquisas com fármacos, enfim, pesquisas de mudanças climáticas, cuja Antártica recebe os sinais da mudança climática de forma mais intensa. Foi inaugurado o sistema de comunicação de dados, voz, a parte toda de comunicação de telefonia entre a base e o Brasil, permitindo que essa pesquisa e todo esse trabalho seja feita em tempo real. Troca de informações do Brasil para cá e daqui para lá. O ministro da Casa Civil destacou a importância da presença brasileira no território gelado. Aqui nascem os principais fenômenos climáticos que vão afetar o Brasil e a América do Sul. Então é muito importante a gente poder ter previsibilidade e poder antecipar, inclusive para a defesa das pessoas. Além disso, a pesquisa na área mineral, a pesquisa na área da biodiversidade, as pesquisas médicas também são muito valiosas. Resgate na base chilena concluído, embarcamos o navio Almirante Maximiano da Marinha do Brasil e partimos rumo à Baía do Almirantado, onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz, a Casa do Brasil, no continente gelado. É um esforço do governo brasileiro muito importante. A presença aqui, junto com mais de uma dezena de países que também atuam aqui, nas pesquisas, nesta área importantíssima, para que o próprio planeta conheça as suas condições e os seus recursos. E nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp, neste número aqui, 619-9867-8787. Acompanhe agora um resumo da agenda do presidente da República. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho